Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram e bora para o vídeo. Olha meus amores, vou trocar a capa da, as capas das alunfadas, vou tirar e colocar outro, tirar para lavar, vou tirar esse pano aqui, protetor né, do sofá, aí eu vou colocar esse aqui ó, esse aqui é dupla face, acho que eu vou colocar essa cor clarinha, e vou colocar as capinhas, e essas aqui ó, cinza, com essa aqui estampadinha, eu vou colocar ali, aí esse pano tá limpinho, ele não tá nem focando, aí vou trocar também as capas dessas alunfadas aqui ó, e eu coloquei aquele ventilador ali gente, porque sempre eu sento aqui para assistir, aí eu ligo o ventilador, eu coloquei assim gente, combinou com o espelho, e eu vou tirar também, pedir para meu esposo tirar essa cortina, que já tá suja, e vou dar uma varridinha na casa, e se, se der, eu passo um paninho pelo meio né, assim, pelo meio não, eu passo por debaixo do sofá também, e passo na casa todinha, não sabe pecado, passar aí a poeira, não tá tão suja não, vou tirar também o pano da cama, vou trocar, e vou lavar as loucinhas, e tudo que eu for fazer, eu vou filmando para vocês. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha, meus amores, super, super combinou as almofadas com a cortina e o painel, né? Tudo no tom cinza. E esse sofá, ó. Essas almofadas combinou com o painel também. Ficou bom. Agora eu vou passar a vassoura. Ontem meu esposo afastou o sofá, a gente varreu por debaixo. Tudo bem limpinho, tá? E vou levar aqueles panos lá pra bater na máquina. E a luz tá aqui, clareando. E eu cansei. E é isso, gente. Agora eu vou varrer, ó. Tem uma gatinha. Estelinha. Ai, meu Deus. Eu não sei se aquele ventilador tá bom ali, mas... É que eu uso o ventilador. É que eu uso o ventilador. Eu sinto muito calor. Ai, eu deixei ele ali. É melhor ali do que aqui. Ele aqui fica muito perto do painel. Fica estranho. Agora eu vou colocar um pano na cama. Depois eu mostro quando tiver forrado. Pronto, meus amores. O meu quarto já está organizado. Já forrei a cama. E já varri o quarto. E o ventilador vai ficar ali, ó. Porque ele tava ali em cima daquele móvelzinho que tá ali perto do espelho, ali na sala. Aí, o ventilador tava só ventilando a perna. Aí, tava me dando câmbra. Aí, meu esposo colocou ali. Aí, ficou perfeito a ventilação no quarto. Ficou bom. Mesmo que não ficou tão bonito, né? Mas vai ficar assim. O vento vem todinho pra cama. E tá tudo varridinho. A cama hoje tá assim. E é muito lindo esse pano, ó. Tem um biquinho. Esse negócio aqui vai sair daqui. Vai vir mais pra cá. E esse aqui... Eu acho que a cabeceira vai ficar até aqui, gente. Eu já comprei. Só tô esperando chegar. Eu comprei na cor bege. Que assenta com tudo, né? Eu comprei na cor bege. Eu já comprei. Eu já comprei. E aí, eu vou vir mais pra cá. Eu estou com mais pra cá. Tchau, tchau. Olha, gente, por mais que varra todo dia bem varrido, ó, sempre tem lixo. Vou pegar a pava, vou apanhar logo aqui. Vou pegar a pava. Vou pegar a pava. Vou pegar a pava. Olha, meus amores, terminei de lavar a louça. Tá tudo aqui escorrendo, vou deixar escorrer. E aquelas coisas que tinha aqui, ó, que eu colocava mesmo em temperinho, eu só deixei uma parte. E eu vou colocar aqui, é, colorau, tempero misto, tempero misto, eu não vou colocar agora não, vou deixar acabar, pra não ficar velho. Agora, ó, o colorau, eu vou usar esse, vou colocar outro. Aqui é açafão, tempero misto e corante, que aqui a gente chama colorau. Aí ficou assim, gente. E eu limpei aqui a pia com inveja, multiuso. Limpei aqui a parede também, a cerâmica. E tá tudo limpinho. Agora eu vou colocar o feijão no fogo e vou dar uma limpadinha no chão rapidinho, massa pecada. E é isso, gente. Olha, meus amores, já coloquei o feijão no fogo, arroz. E hoje eu não vou ajeitar a carne, a gente vai comer a carne que eu coloquei dentro do feijão. Coloquei carne de charque, conhecida também por jabá. Aí eu, hoje eu vou cozinhar só um arrozinho, feijãozinho, com charque. E eu vou colocar agora, ó, aqui tem um pouquinho de água sanitária, sabão e pó. Eu vou danar no chão, colocar no chão. Vou derramar aos poucos no chão. Aí eu vou dar uma enfregadinha e puxar com o rodo. É só pra sair esse encardido, sabe? Se vocês verem a cor da água, ó, tá saindo preta. Aí, agora eu vou colocar desinfetante daquele, bem concentrado, com um pouquinho de água, vou colocar, puxar com o rodo e enxugar com o pano. Aí depois eu passo o paninho no lugar do sofá, quando meu esposo afastar. E fica tudo limpinho. E eu vou passar aqui o paninho também, debaixo da mesa, nem tá tão sujo. Só é aqui mesmo onde fica passando pra lá e pra cá, sabe? Que pega a cor do barro, né? Entra com sandália e fica sujo assim. Eu vou puxar agora lá pra fora essa água. Olha, gente, eu vou colocar, ó, dessa daqui, desse desinfetante. Ele é de lavanda. Aí eu vou colocar três tampinhas dessa cheia aqui, nesse pouquinho de água. E vou colocar na casa inteira e depois puxar com o rodo e enxugar com o pano de chão. Tchau, tchau. Olha, meus amores, finalizei. Tá tudo limpinho e cheiroso. O sofá. Eu vou fazer uma misturinha pra passar nessas almofadas, sabe? Mas depois, agora não. Depois eu faço isso. E meu esposo afastou o sofá. Tá todos os sofás tão limpos debaixo do chão. E tá meio escuro, gente, porque tá chovendo. Mas ficou muito lindo, tudo cheirosinho, tudo limpinho. Os quartos também. Passei o pano. Tá tudo limpinho. O motor uso serve demais pra guardar as baguncinhas. Pensa numa coisa boa. Essa bolsa eu vou deixar aqui, que eu vou olhar aqui um zinho. Eu vou olhar, eu vou deixar aqui. Eu queria que vocês sentissem o cheirinho que a casa tá, meus amores. Tá um cheiro. E olha a chuvarada. Muita chuva, gente. Graças a Deus. Vou fechar aqui. A chuva tá de vento. Pronto. Agora eu estou realizada. Tudo limpinho, maravilhoso. Um cheirinho bom. Quarto de Ezequiel também. Tá todo limpinho. Ezequiel tá lá na cardiana. Ele vem hoje ou amanhã. Vou deixar essa camisa aqui, que eu vou passar ela, pra guardar. Meus amores, vale super a pena a pessoa, de vez em quando, dar uma geral dessa, viu? Porque o chão fica brilhando, gente. Fica muito limpo. E foi rapidinho. E a casa tá toda limpinha, ó. O sofá, tudo com o paninho limpinho. A mesa, eu deixei aquela toalha de mesa, aquele pano, porque não tá suja não. Aí eu deixei essa mesma. Vou colocar o tripelar no terraço. E eu coloquei o tapetinho. Eu coloquei só dois tapetinhos, porque eu achei, com três, ficou, sei lá, com muito... Porque ele é muito... Uma cozinha viva, né? E eu deixei esse paninho aqui, porque tá chovendo. Se não deixar... Tem que deixar o pano assim, ó. Pra pisar. E eu vou tirar esse pano aqui, vou colocar outro. Não acho que vou deixar pra tirar outra hora. O meu sonho é comprar um balcão com uma pia. Pra guardar algumas coisas dentro, né? Mas tudo é no tempo. Tem problema não. Tem avexame não. Tá tudo arrumadinho aqui. Essa... Essa aqui é um. Essa aqui é... Como é o nome disso? Meu Deus. Ali que eu vou colocar aqui dentro. E eu lavei essa coisinha aqui pra colocar o café solúvel dentro. Vou até pegar outro. Cabe dois aqui. Pronto, meus amores. Agora eu vou tomar um banho pra almoçar. Olha, meus amores. Decidi colocar os três tapetes. E ficou assim. Eu troquei a cortina da pia, ó. Aí ficou melhor. Eu acho que eu tava achando feio. Era porque a cortina era escura. Ficou assim. Ficou muito bom. E eu gostei desses tapetes. Que eles não ficam saindo do lugar fácil, não. Ele é bem firme. Maravilhoso. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, quem esqueceu do like. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Aperta o sininho das notificações. Comenta, compartilha. E me segue lá no Instagram. Deus abençoe todos vocês. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho